Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o ano 1800. Lembrando que o jogo está de graça até dia 14. Estava, né? Porque provavelmente quando esse episódio aqui sair, talvez já não esteja mais no site da Ubisoft. Eu estou aproveitando o máximo que eu posso aqui para trazer um gameplay para vocês, mostrando o que o jogo nos reserva, né? Pelo menos aqui no Open Beta. E eu fiquei com algumas quests em aberto aqui. Eu tenho que, acho que, entregar alguma coisa para esse Zé Buela aqui, mano. Deixa eu pagar logo isso aqui. Eu acho que está terminado. Caramba, o cara quer mais ainda. Filha da mãe. Ela está mandando eu tirar o... E eu cliquei aqui. Mano, o cara quer mais coisa. Ah, some daqui logo, seu filho da mãe. Olha, ele levou quatro roupas. Limpar a ruína. Mano, esse cara fala, hein? Ok. Não há limites para as demandas desculpas do meu pai. Peraí, é tio ou irmão, no final das contas? É irmão do cara? Ah, ele é irmão do... É, agora eu fiquei sem entender como é que está esse negócio dessa família aí. Ok, está prosperando. Estou com 75 de madeira, já estou no limite. Eu não sei se eu fizer mais locais de armazenamento, se aumenta. Eu acho que não. Não, não aumenta. Continua 75. Deixa eu até demolir esse aqui, antes que eles comecem a entregar coisas aqui. Vou ter que descobrir... Não demolir? Pois eu tenho que descobrir como é que faz para aumentar o massa. Acho que é só evoluindo mesmo. Acho que é só evoluindo. Bom, está prosperando, por enquanto, né? Está prosperando. Vamos ver essa quest aqui agora. Encontre o primo liderando a manifestação nas redondezas do... Aqui nessas redondezas aqui. Na construção. Aqui, ó. Olha os caras... Olha o Black Block aí, ó. Aqui, esse aqui. Acho que é meu primo. Encontre 0 de 5. Ah, eles estão... Estão pistola com o Edvard. Essas manifestações são contra o Edvard, o Sacana lá que fica... Pegando minhas coisas. Cadê? Eu tenho que achar 5 deles se manifestando pela cidade. Ó, tem um aqui. Outro aqui. Outro aqui. Mas, peraí, eu estou... Eu estou cerceando a liberdade deles, pô, de manifestação? Mas, desde quando isso aqui é uma democracia, né? Venhamos e convenhamos. Cadê? Só isso? 2 de 5. Eu vi esse cara pulando ou foi uma impressão minha? Encontraram, estão trocando uma ideia ali. O cara está chavecando. Olha lá. Ah, mano. Os caras, eu vou te falar, viu? É uns detalhezinhos que os caras deixam passar. Cadê? Cadê o resto? Acabou as manifestações? Vamos lá. Não é só 20 centavos, meu povo. Vamos lá. Aê. Tem duas juntas. Falta uma. Aqui. Aqui. Ixi, está espalhado por tudo quanto é canto. Ah, eu ofereci para eles a chance de... De vir para a minha ilha trabalhar. Agora eu entendi. Agora eu quero o seu barco, mano. E agora? Põe o povo dentro do barco? Oxe, demorou. Vambora. Cutscene. Aí sim. Estou trazendo o serviço braçal. Está falando que eu estou sequestrando os trabalhadores dele. E o embaixador da rainha vai ficar sabendo pessoalmente. Ele está indo lá caguetar a gente. Sequestro é uma acusação severa. Pesada, né? É, o editor está falando que a acusação é falsa. Que não foi sequestro. Eu não gosto, mano, do sotaque britânico falar para vocês, viu? O cara não quer nem saber. A coroa não está nem aí para esses problemas aí. É um problema de família. Ah, ele está se apresentando para mim. Falando que ele é o cara que... O braço direito da rainha. E a rainha está satisfeita em ouvir que eu retornei. E a morte do meu pai foi uma tragédia. E que... Ela sente pena por ele não ter tido um julgamento... Um julgamento justo, né? Ele foi assassinado? Ah, tá, ele é meu tio. Ele não é meu irmão. Esse é meu primo. Por que que meu primo tem que ser o... O trabalhador zoado, né? Esse editor aí gostou de mim, ó. Liberou o navio dele para mim. Ok. Beleza, agora temos um barco. Espere Edvard... Entrar em contato com você sobre o... A dívida, né? Para ter a sua licença de navegação. Ok, tem alguma coisa aqui... Relacionada... Produção. Torei de full. Ok. Preciso melhorar as casas. Upgrade... Work... Para... Para... Ah, tá. Vamos mudar o upgrade aqui. Eu acho que tem um atalho para isso. Espera aí. Olha aí, treina a era da industrialização... Ah, linguiça, porco, bloco, chão, estrada de pedra, legal. Era da industrialização. Aqui é o upgrade, ó. Aí eu posso... Gastar a madeira aqui. Pronto, gastei toda a madeira. Ela tá mandando eu remover isso aqui. Que é uma... Como é que eu posso dizer, né? A... Acearia, né? Do Satisfactory. Seria uma acearia aqui. Que é a área de forja, né? Você tem a fortitude do pai. Essas pessoas vão te seguir como eles ontem seguiam ele. Ela é minha irmã e o cara é meu tio. Beleza, eu tô entendendo. Ei, peraí, aconteceu alguma coisa aqui. Putz, essas casas aqui precisam de fazendeiros, mano. Eu transformei tudo em... Ih, mano, fiz besteira. Peraí, vamos... Peraí que eu fiz besteira. Aqui eu não vou pôr nada. Caramba. Desconstruí a rua. Tudo enrolado aqui. Acabou a madeira. Caramba, eu transformei os caras tudo em trabalhador, mano. Dá pra fazer downgrade da casa? Ah, dá pra fazer downgrade, ó. Não, não dá, não. Dá sim. Dá. Dá pra fazer. Dá pra fazer a qualquer momento, pelo visto. Upgrade, downgrade. Olha lá. Dá pra fazer a qualquer momento. É que só não dá pra fazer upgrade aqui que eu tô sem madeira, né? Não, tá faltando gente pra trabalhar, ó. 6 de 10. 32 de 50. 3 de 5. 6 de 10. Preciso de gente pra trabalhar, mano. E agora? Fiz besteira. Preciso de 4 velas. No storage. Ou storage, né? Onde você vai mostrar a sua família alguma gratidão? Cadê? Onde eu construo isso? Barco? O que eu faço aqui? Bota de patrulha? Opa! Tô abrindo o mapa ou é impressão minha? É isso. Vou apertar a barra de espaço aqui. Eu tenho uma visão mundial, entre aspas, né? Essa aqui é toda a hora que eu tenho disponível. Ó, tem área de gelo lá em cima. Ah, não sei se tá me lembrando o mapa do Donkey Kong, mano. Donkey Kong 3 do Super Nintendo. Tá bem fraquinho esse mapa aqui, viu, mano? Pô, nos 20 anos atrás, os caras já tinham essa qualidade aqui, gente. Ai, ai, viu, mano? Tá bom, vamos lá. O que que falta? Você não vai despoilar meus planos com a sua tardiness. Ah, tá bom. Tem que aguardar... Como é que eu faço essas... Peraí, tem que descobrir primeiro como é que faz as velas. Vou aumentar a velocidade do jogo, que tá muito devagar pra entrada aqui do... Ó, meu dinheiro tá, né? Tá querendo subir, ó. Tá tentando, mas... Tá subindo, tá subindo. O que é essa carroça com a roda vermelha? Ah, os veículos vão mudando. O que eu preciso pra fabricar as velas, hein, mano? Preciso de... Preciso de... Preciso de lã, com certeza. Ainda tá faltando trabalhador, ainda. 47,50. É, mas aqui só faz isso mesmo. Peraí, não tem mais nada de produção? Ah, aqui. Workers. Aqui embaixo, aqui, ó. Aqui é pra fazendeiros e aqui é pra trabalhadores, pô. Aqui, ó. Sales. Precisa de lã, exatamente. Aí, ó. Vou colocar aqui. O que eu preciso pra construir isso? O que falta? Não falta nada. Não, falta tijolo. Ih, caramba. Fazer tijolo... Preciso de... Um depósito de... De argila. Peraí, eu já sei onde tem. Aqui, tem aqui perto aqui. Eu vi lá no final do episódio passado. Aqui, ó. Ok. Isso aqui. Precisa de rua pra chegar até. Deixa eu desmontar isso aqui. Cadê? Eu tinha desmontado alguma coisa pra cá. Aqui, ó. Já tá aqui, mano. Tijolo aqui. Não precisava nem construir lá. E um depósito aqui, ó. Eu desconstruí isso aqui que tá levando meus recursos. Aí. Tá aqui já, pô. Tijolo. Perfeito. Então. Só fazer. E aqui. Agora vai transformar... Lã. Em velas. Certo? Aqui eu posso ajustar a produção. Por enquanto, eu não vou mexer em nada. Se eu diminuir a produção, ficam mais felizes. Se eu aumentar a produção, eles ficam mais tristes. A felicidade... Reflete na... Na produção, provavelmente. A felicidade... Pode iniciar um festival. Ah, tá. Felicidade pode... Afeta na chance de iniciar um festival. Hum, por que que não tá chegando? Será que... É um pra um, será? Deixa eu fazer outro aqui. Será que eu posso fazer aqui, mano? Fazer a mesma coisa. Será que eu passo pra entregar aqui agora? Não? Tá dormindo aqui a carroça. Entregou aqui. Entregou. Tá entregando. Aê, mano. Funcionou. Olha os caras fabricando, que da hora. Aí sim. O cara carregando a madeira ali na mão, ó. Não dá pra clicar. E agora eu tenho ruas de... Ah, transporte mais rápido. É de graça? Nem ferrando é de graça, mano. O que que gasta? Gasta um tijolo. Eu tenho zero. Tem que fabricar aqui as quatro velas, mano. O cara tá entregando a vela. Já tenho... Duas, aparentemente. Será que dá pra eu colocar aqui, mano? Eu tenho que atravessar esse rio aqui. Oh, droga. Olha. Interessante. Esse trabalhador precisa de cinquenta de mão de obra. E agora eu preciso produzir tijolos, né? Então a gente tem que manter esse ritmo aí. Produção de tijolo. Vem aqui, falta madeira. Já já eu vou ter. Falta um de madeira. Pronto. Ó, já tenho as velas. Vou destruir isso aqui também. Ih, caramba. Tô ouvindo um barulho de... O que é isso? Eu não vi um transporte de prisão de mim, não? Se você fizer, fique seguro de retornar qualquer salvagem para mim. O barulho é esse. Quest disponível. Deixa eu pegar essa madeira aqui. Estou feliz como um sandboio. Você vai construir outro castelo? Estas são bons momentos. Poderiam ser mais melhor. Caramba, quanta quest uma em cima da outra, mano. O fogo foi vazio. O fogo foi vazio. Olha, tá, como é a minha vila. É, o bicho tá pegando aqui. Os caras tão fritando, ó. Ok, beleza. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. É, a gente se vê no próximo. Tá tudo indo bem, aparentemente. Né? Né? Devagarzinho, a gente tá descobrindo as coisas. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.